Eu não vou me esconder, mesmo nas decepções Podem até me abater, mas não vou me derrubar Venha o que vier, eu venço pela fé E sei que posso conquistar, não vou recuar Ainda tenho muita vida pra viver, ainda tenho muitos sonhos pra sonhar Ainda tenho muito a realizar, e tenho que viver Ainda tenho amigos pra rever, ainda tenho muita história pra contar Ainda tenho muito a realizar, e tenho que viver Eu sou forte, sou guerreiro, sou sufista, companheiro Anjos bons ao meu redor, com Deus verdadeiro Venha o que vier, eu venço pela fé E sei que posso conquistar, não vou recuar Ainda tenho muita vida pra viver, ainda tenho muitos sonhos pra sonhar Ainda tenho muito a realizar, e tenho que viver Ainda tenho amigos pra rever, ainda tenho muita história pra contar Ainda tenho muito a realizar